Clube do Livro de volta na Unicinos FM, também na TV Unicinos. O assunto hoje é Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf. E Camila, aqui eu temos novamente uma professora aqui da Unicinos conversando conosco. Isso, Rodrigo. Então, a professora Débora Mota, professora aqui do curso de Letras da Unicinos, volta a analisar, enfim, a obra de novo, agora mais focado na autora. Virginia Woolf é uma referência inquestionável, é inegável, foi precursora, digamos assim, de escritores que tiveram a sua marca, digamos. Então, eu destacaria, e enfim, todo mundo já disse, é Clarice Lispector, aqui no nosso meio, como uma ressonância do estilo dela. Bom, ela teve uma influência muito grande na cultura e na literatura inglesa e, por consequência, em toda a literatura ocidental. Ela é dona de um estilo próprio, ela tem características que são exclusivamente dela, como a forma da narrativa, como a introspecção, como o mergulho psicológico, e tudo feito através da técnica, que é conhecida como fluxo de consciência, que ela usa de uma forma muito primorosa em Mrs. Dalloway. Então, eu acho que isso é uma característica dela. Seguimos, então, com o nosso Clube do Livro, falando sobre Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf. No bloco anterior, então, a gente está falando um pouco, claro, sobre os personagens. E, para mim, acho o personagem mais interessante, a Camila já falou que é o séptimo para ela, né? Eu gosto muito do Peter Walsh, que é um sujeito, assim, que é um cara mais vivo, digamos assim, na história. É um cara apaixonado pela mulher, por aquela mulher que lhe perdeu, mas também ele meio que se confronta, talvez, com como seria a realidade dele se ele tivesse casado com a Clarice mesmo. Porque nunca se sabe, né? Pode ser que, como a Clarice faz uma escolha, ela escolhe Richard Dalloway, se ela escolhesse o outro, talvez o Richard podia ser uma coisa melhor do que o outro. A gente fica pensando, às vezes, nas escolhas que se fazem, né? Então, acho que o Peter Walsh, para mim, é o meu personagem favorito. Eu gosto bastante dele também. E tem uma parte do livro que eu também achei bem interessante, porque, enfim, ele foi para a Índia, como o Rodrigo falou, e ele volta, então, para Londres depois de alguns anos. E, nessa volta dele, ele percebe que muitas coisas mudaram. A gente estava comentando ali de que os tratamentos mudaram da época do livro para cá, mas, durante o próprio livro, ele fala das questões de como as mulheres se vestiam. Até tem uma parte bem engraçada que ele fala, onde já se viu, não exatamente nessas palavras, as mulheres passando pó de arroz no rosto no meio da rua. Porque, antigamente, enfim, antes dele ir para a Índia, isso era uma coisa inadmissível. As mulheres se maquiando, passando blush e pó de arroz, que são os exemplos que ele usa no meio da rua. E outra mudança também que eu achei engraçada, assim, de eles citarem no livro, foi a questão do horário de verão, né? Que ele fala que é interessante ter esse anoitecer mais longo, não, não, não. Porque, antes dele ir para a Índia, não existia horário de verão em Londres. E, nessa volta dele, que é no dia da festa, ele volta exatamente no dia que a Clarissa está preparando a festa, então, ele comenta essas mudanças que ele percebe na cidade também. Pois é, é que o que acontece, né? O Peter Walsh era um amigo de juventude da Clarissa, né? Eu não sei como é que ele está no teu livro, mas pelo menos no meu. Clarissa. Não, é assim, mas é que eu estava pensando, é Clarissa também em inglês, imagino que seja... Deve ser assim o nome dela de verdade, mas enfim. Mas, enfim, e aí eles são amigos de ali, juventude. Só que o que eu acho interessante nisso é que o Peter, para ela, é realmente uma pessoa com quem ela consegue conversar para ela, Clarissa, né? Naquela época, lá da juventude, era uma pessoa com quem ela conseguia conversar sobre várias coisas, sobre vários assuntos, sabe? Eles tinham uma... Eles tinham uma química. Eles tinham, né? E ela, só que ela resolve optar por alguém que seria mais bem-sucedido. O que mostra um pouco também da personalidade da Clarissa. Porque o que ela tinha? Ela tinha toda uma coisa de... Ela queria realmente ter uma posição legal na sociedade inglesa, né? Ela já tinha alguma posição, mas ela não era rica, propriamente rica, né? Mas ela tinha esse desejo, né? E o próprio pai da Clarissa não aprovava o relacionamento, enfim, dela e do Peter. E do Peter, né? Então, isso também se reflete um pouco no próprio relacionamento dela com a Sally, né? Porque a Sally, ela representava a transgressão. Então, a Sally era isso que o Rodrigo falou. Ela era espivetada, meio louquinha, saía às vezes nua pela casa pra buscar uma coisa aqui, uma coisa ali. Mas as duas tinham uma parceria, né? E dessas afinidades e até diferenças, porque a Clarissa era mais recatada, bem inglesa mesmo, né? Era mais recatada, enquanto a Sally era mais assim, espivetada. Parece que ela tinha um sangue francês, inclusive, né? E então... E a Sally também, ela não tinha dinheiro, né? Não, não tinha grana. Enfim, eles costumavam se reunir num lugar, que agora eu esqueci o nome, mas enfim, o Peter, a Sally, a Clarissa. E pra Sally poder ir pra esse lugar, nesse último verão que eles passaram lá, ela teve que penhorar um anel... Não, um broche, teve que penhorar um broche. Porque ela fugiu de casa, né? Fugiu de casa, então ela não tinha dinheiro nenhum. Enquanto a Clarissa já tinha, enfim, como a Camila comentou, ela não era propriamente rica, mas tinha uma posição social. Tinha suas costas, né? É, porque eu acho que a Sally, como ela tinha essa coisa e representava mais essa coisa da transgressão, isso também chamou a atenção da Clarissa, né? Porque a Clarissa era mais recatada, certinha e tudo mais. E aquilo ali era meio que uma válvula de escape e ela acabou tendo uma admiração grande, assim, pela Sally. E as duas tiveram, então, esse beijo, né? Que foi uma oportunidade só, né? Mas elas eram adolescentes, sei lá, jovens, então também estavam nessa fase meio que de experimentar e descobrir coisas. Mas parou por ali também, né? Eu acho que essa parte da narrativa, ela é bem doce, assim, sabe? Tipo, não é uma coisa com malícia, enfim. Tipo, é uma coisa que acontece naturalmente, assim. E não é nada pesado. Acho que por isso também, essa é uma das nossas partes preferidas, não sei, da Fernanda. Também. Mas porque todo o resto do livro é muito pesado, muita lembrança de, ai, o que seria se tivesse acontecido de outra maneira. E essa parte não, ela conta, foi assim e foi o momento mais feliz da minha vida. E até porque a própria preocupação com a festa, assim, de agradar a sociedade e tal, parece que é o momento que ela tá livre de tudo e faz o que ela quer, enfim. Mas é curioso porque ela tem aquela tensão também, né? Sempre quando alguém vai dar uma festa e quem já deu uma festa sabe como é que é, né? Aquela tensão de se as pessoas vão aparecer, se vão se divertir. Se vai agradar. Se vai agradar, se vai estar tudo certinho. Ainda mais uma sociedade como aquela que... Nossa, também é, mas uma sociedade que vê muitas aparências, né? Então, tipo, a festa tem que estar, sabe, tipo, nos trinques, né? Principalmente a inglesa, né? Que é toda cheia de coisas, né? Tem a questão da pontualidade. O anúncio das pessoas. É, tudo cheio de rococô, né? Daí a Miss Kill entra, então, no recinto. E tem um sujeito lá que vai pegar os nomes das pessoas pra poder... Não, é todo cheio de frufru. Mas é interessante ver... Cheio de burocracia. Que a gente consegue ver exatamente as diferenças entre o Peter e entre o Richard. Porque o Peter é um cara mais sanguíneo, parece, né? Um cara mais, sabe, amoroso. O Richard, ele tem dificuldade de falar eu te amo pra mulher dele. Essa parte do perigo também é muito, muito boa. Porque ele sai lá do almoço com a Missy, sei lá o quê. E ele pensa, não, eu tenho que falar eu te amo pra Clarissa. E daí ele tá lá com um outro sujeito que tá comprando uma joia pra esposa. E ele pensa, ah, vou comprar também, mas eu não sei o que a Clarissa gosta. Eu dei o único bracelete pra ela e ela nunca usou. Tipo, durante todo o tempo de casamento, nunca usou o bracelete. Daí ele pensa, não, não vou comprar joia, né? Ela também não vai usar. Ele fica magoado que ela nunca utilizou. Daí ele pensa, vou comprar flores. Daí ele lá compra as flores e vai o caminho todo. Tem que falar eu te amo, tem que falar eu te amo. E ele chega na hora, entrega as flores pra ela. Ele encosta nela, fica pensando que aquilo é felicidade. Mas ele não consegue falar eu te amo pra ela. Ele pensa assim, bom, acho que as flores já dizem tudo, né? Exatamente. Não, apenas não, querido, né? Mas é curioso isso, ver como a diferença dos dois. Porque o Richard realmente era aquele sujeito mais certinho também. É um cara mais, digamos, correto pra casar, né? Aquele tipo de nome, né? O que tem dinheiro e tal. Mas, do outro lado, claro, existe a carência afetiva, né? Aquela carência de ser um relacionamento amoroso. Um relacionamento, sabe, quente, que realmente não é entre os dois. Sim, porque o Peter, até quando ele chega em Londres e vai falar com a Clarissa, ele conta pra ela que ele tá apaixonado por uma outra mulher. Tipo, porque ele vai pra Londres, na verdade, pra conseguir o divórcio. Tentar o divórcio da mulher que ele tá... Da mulher que ele tá casado na Índia. E daí ele fala que ele tá apaixonado por uma outra mulher que é casada. A Daisy, é. E, enfim, ele conta isso pra ela. Ele chora contando. Então, ele demonstra as emoções bem ao contrário do Richard. Mas o Peter é meio que o cara, assim, não quero usar a palavra fracassado, mas... Ele, pra conseguir um emprego, ele tem sempre que pedir pra alguém o emprego, entendeu? Ele é um cara que não é bem sucedido como... O outro é razão. Exatamente. É, isso aí, é bem essa dicotomia, realmente. Mas sabe que eu tive uma dificuldade no livro em me envolver com os personagens, assim. Tipo, ah, eu gostei mais desse, gostei mais daquele. Porque parece que passa muito rápido em cada um deles, sabe? E outra coisa também, tipo, por ser o sobrenome, não sei se vocês pensam isso, assim, mas parece que é um olhar da sociedade sobre os personagens, assim. Tipo, é uma coisa extremamente fria, assim. É, eu acho que os três personagens que foram, enfim, os três que se reencontraram na festa quase que sem querer, que foi a Célia, a Clarissa e o Peter. Eles são os personagens que a gente mais consegue se envolver, até mesmo porque o Peter fala, ah, eu não consigo chamar a Célia de Missis, não lembro agora. O nome de casada dela. O nome do casamento. É a Célia, afinal é a Célia, né? Não é a Missis, fulano de tal. Então, acho que esses são os três personagens e que, por mais que tenha os sétimos e outras pessoas, que girem em torno disso. Lady Rossiter, que é o sobrenome da Célia. Porque a Clarissa, enfim, fica lembrando, o Peter também, dessa história deles na juventude. E no dia da festa, então, a Célia, ela não foi convidada pra festa, mas ela aparece, ela pensa, olha, descobri que a Clarissa tava dando uma festa, eu preciso ir. E dá a coincidência de o Peter estar em Londres e os três se reencontrarem, apesar de eles não ficarem juntos, porque a Clarissa tem que ficar atendendo os convidados dela na festa. A fitriã, né? A fitriã tem que girar, né? Exatamente. E eles ficam esperando que chegue a vez deles, né? Mas é difícil. É difícil. E eles já pensam, não, ela tá lá atendendo pessoas muito importantes que a gente nem sabe quem é. Até o primeiro-ministro foi na festa, né? É, tu vê. Mas é curioso ver isso também, né? Essa vontade que eles têm de conversar com ela, mas eles também, eles entendem que a sociedade pede, que a fitriã, obviamente, passeia pelo salão ali, conversa com as pessoas, não dá pra dar muito tempo. Mas eles ficam naquela ansiedade, e aquela ansiedade vai passando, vai passando, e o livro acaba. Exatamente. Fiquei te olhando, tipo, com aquela coisa... Não, porque quando eu terminei o livro, daí eu falei... Tá, mas é assim que termina? Rodrigo! Porque a Camila tava na versão digital, ela pegou meu livro pra ver se tava... E é realmente, é... Porque eles ficam ali, vai, tem que falar com a Clarissa, é a Clarissa, é a Clarissa... Eu achei que ia ter um final assim, sabe? Sim, é, e até o Peter, ele fala que, tipo, como é que ele tá se sentindo, e é por causa da Clarissa, mas ela não tá lá. E acabou. Mas vamos seguir essa conversa depois do intervalo pro último bloco do Clube do Livro. Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf, não sai daí!